Eu sei vocês, mas eu, assim, diante dessa perspectiva do Rueda de sair ou agora, ou sair no meio do ano, eu, se sou Flamengo, eu começo a pensar seriamente num técnico pra longo prazo, assim, pra um trabalho... Mas Flamengo, aí, desculpa. A não ser que você tenha a garantia no Rueda, gente, eu não vou sair. Exatamente. Se o Bandeira receber uma ligação do Rueda dizendo escuro, por exemplo... Eu vou ficar, acabou? Acabou, esquece. 2018, tô aí, eu não saio do Flamengo. Ele não tem essa certeza. Ele não tem essa certeza. Por que ele vai dizer assim, alô, Bandeira, olha, fica tranquilo, Bandeira, passa o fim de ano tranquilo, eu vou ficar com você, se não é o que está na cabeça dele. Sim, sim, agora, se é esse o fato, ele já chegou o presente, eu tô em dúvida, eu não sei, pá, pá, pá. Aí, eu acho que o Flamengo tem que começar a pôr a terra. Eu acho que isso já aconteceu, senhor Mano, porque tem entrevista do auxiliar dele. Esse é o grande fato concreto dessa negociação. Eu não sei se eu vou ficar, hein, eu tô pensando ainda, eu não decidi, mas também não vai ligar pra falar isso, pra não falar nada, né, graças. Ou então, o mutismo dele, em relação a tudo isso, faz o Flamengo achar, concluir de que ele pode perder o treinador. Aí, ele começa a pensar num substituto. Pensar até longo prazo, como a gente disse, porque se não sair agora, pode ser na metade do ano. E quem seria esse substituto? O nome fora. O Facicari tem uma informação, mas só antes de você dar essa informação, Facicari. O Flamengo tinha três técnicos que eram prioridades. O Abel Braga, que renovou com o Fluminense. O Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que permanece no Grêmio. E o Roger, que o Flamengo chegou a sondar na metade do ano passado, justamente pra substituir o Zé Ricardo, antes da chegada do Rueda. E o Roger disse que não queria assumir nenhum clube no meio da temporada, e sim, desde o começo, foi isso que ele tá fazendo com o Palmeiras. Então, os três caminhos, talvez, alternativos que o Flamengo buscava pra substituir o Rueda, já estão empregados. E pelo que, pelo menos a maneira que eu interpreto, dessa segunda gestão do Bandeira pra cá, o Flamengo não tá mais tentando trazer técnico rodado no mercado, que já passou pelo clube tantas outras vezes. Luxemburgo. Alguém que já tenha passado. Alguém que já passou por ali. O nome do Cuca. Olha, o Muricy, ele trouxe de volta. O Zé Ricardo, ele apostou, trouxe o Rueda, o técnico estrangeiro. Não, o Muricy tinha tirado a primeira passagem. Qual seria o treinador pra assumir o Flamengo nesse início de campeonato? E talvez um nome, nenhum nome vai ser uma unanimidade, mas um nome que caia no agrado, principalmente, da torcida. Eu acho que aí é a grande missão da diretoria, em conseguir buscar esse cara. O Carpegiani? O Carpegiani, se vier, pra ser coordenador técnico. Então, mas aí é que tá. Aí eu acho que nesse momento, com uma situação, com um cenário desse, concordo com o Flamengo. Eu acho que seria o Carpegiani. O nome, o ótimo nome. Não é um cara, por exemplo, o Cuca é um cara caro. Ele é caro. Caro e imprevisível. E imprevisível. É uma boa ideia, lógico. É, estável. O vestiário com ele é complicado. E o time do Flamengo é cheio de medalhão. Exatamente. Então, aí pode morar um problema, né? O Carpegiani é um cara que, a Libertadores e o Mundial, que o Flamengo tem, o treinador era o Carpegiani. É verdade. Mas foi 81, né? Agora, o Filipão. Não pode ser uma opção. O Filipão não dirige mais times no Brasil. Não? É. Essa informação que eu obtive no ano passado, foi uma pessoa muito próxima a ele, dizendo exatamente isso. Ele vai continuar morando em Portugal, onde os filhos, as que trabalham, estudam, não sei, acho que já não estudam mais, de que ele não voltaria a trabalhar no Brasil. Ele não quer mais saber trabalhar no Brasil. E que o senhor deve fixar a residência em Portugal, ajuizadamente, ele não volta mais no Brasil. Está certo ele. Você tem oportunidade, pô? O nome que eu ouvi agora pela manhã não é um nome brasileiro, mas é de um cara que conhece muito o futebol brasileiro e, assim como o Rueda, tem um grande desejo de um dia trabalhar aqui. O nome que surgiu nessas últimas horas, também segundo a imprensa internacional sul-americana, a chilena, no caso, é o nome do Jorge Luiz Pinto. Ele comandou Costa Rica na Copa? Técnico de Costa Rica na Copa de 2014, naquela campanha fantástica que levou a Costa Rica às quartas de final. Um técnico de uma metodologia muito parecida com a do Reinaldo Rueda. Times que jogam leve, jogam bastante ofensivos pelas beiradas, gosta muito de usar ponteiros, no caso, é o que o Flamengo hoje tem bastante, jogadores dessas características, atualmente está na seleção de Honduras, não classificou-se ao Mundial e, portanto, fica aí disponível no mercado a uma grande proposta, ou uma proposta minimamente sedutora. Então, o nome do Jorge Luiz Pinto ganhou... Não, não, o Jorge Luiz Pinto teve várias influências aqui no futebol brasileiro e ele fez intercâmbios aqui no Brasil, inclusive no Corinthians. E ele se declara um amante do Corinthians e tudo mais, ele gosta do clube, enfim. Mas isso em entrevistas muito passadas, né? Claro que isso não impediria ele de ter qualquer ligação profissional aqui no Brasil. Então, o nome do Jorge Luiz Pinto, da seleção de Honduras, que treinou Costa Rica em 2014, é um nome que, segundo a imprensa internacional, é a grande opção, é o grande plano B do Flamengo em uma perda do Rueda. Acho que tiro no pé. Eu também acho. Tiro no pé. E vou dizer mais uma coisa. Se, por um acaso, o Rueda for embora, eu que sempre defendi a presença de técnicos do estrangeiro no Brasil, vou parar com isso. Os caras não cumprem trabalho. Não cumprem trabalho. O Osório foi para a seleção do México, o Balsa foi para a seleção da Argentina, se o Rueda sair e foi para a seleção do Chile, foi ele para a seleção do Chile. Enfim, eles não cumprem trabalho. O único demitido, o Gareca. O único que foi demitido foi o Aguirre. O Aguirre também. Se for para trazer técnicos do estrangeiro, eu apostaria mais no Aguirre, que já trabalhou no Inter, já jogou o Libertadores, já trabalhou no Atlético Mineiro, já sabe como a coisa funciona aqui, já sabe da pressão, sabe o estilo de futebol. Vai trazer o Pinto, é uma especulação, é claro, a gente está aqui especulando. Eu não sei. Não tem nada, se Dorf está até 4x3. Se Dorf está indo para o Atlético Paranaense, né? Define até amanhã, para botar uma novela, isso aí não vai. Agora, por exemplo, eu sou do Cuca no Flamengo, eu sou favorável. Você é favorável ao Cuca no Flamengo? Eu sou favorável ao Cuca no Flamengo, especialmente numa parceria com o Carpegiani. É questão de filosofia, de conceito do jogo. Eu sei que o Cuca tem esses problemas de vestiário, atritos, e hoje, não só no futebol, em qualquer empresa, é importante você estudar bem com as pessoas. Inteligência emocional. Você lida com um grupo ou você tem pessoas que são felizes, pessoas que são tristes, caras que são extrovertidos, caras que são tímidos, cara que é explosivo, cara que é calmo. Quem especialmente gerencia um grupo tem que ter essa habilidade. O Cuca tem noção disso e deve estar trabalhando melhor nisso para o trabalho dele. Agora, o Carpegiani, como técnico, um cara que pensa em futebol, ele é... Eu diria que é minoria no Brasil como o Cuca. São caras ofensivos, conceito de propor o jogo, marcação alta, o trabalho curto que ele fez no Bahia já é um exemplo disso. É um time que tinha limitações. E é porque não só o Carpegiani? O Cuca é assim, gostem ou não... Eu vou lembrar o Luxemburgo no começo da carreira. Luxemburgo era um técnico que, tudo bem, treinou, teve grandes elencos na mão, mas ele propunha o jogo, fazia times vistosos, trabalhava com jogadores consagrados e botava o time para frente. Durante um bom tempo, especialmente depois de 82, muita gente falou que o futebol brasileiro estava começando a ficar medroso, covarde. Muitos técnicos com medo de perder o emprego se protegem, ficam fechando a casinha para jogar em contra-ataque, no erro do adversário de bola parada. A maldita herança é aquela seleção da Itália de 82, deixou para a gente. O Luxemburgo foi um técnico que, não que ele resgatou o espírito romântico do futebol brasileiro, de propor o jogo, de ser agressivo. O Cuca, dos últimos anos, além de ter a habilidade e capacidade inegável de montar time, ele pega time e monta. Ajuda até a escolher bons jogadores, mas aí ele se agarra algumas peças e ele tem problemas. Mas ele monta bons times, isso é inegável. Não deu certo nesse ano do Palmeiras, mas é um cara... Não são vistosos, são competitivos. Competitivos, mas assim, o cara que faz marcação alta, propõe o jogo. O Flamengo, olha, tudo respeito ao Pinto, o Pinto fez sucesso com a Costa Rica, era um time que fazia a linha de 5 atrás e se defendia. Foi assim que conseguiu segurar até um 0x0 com a Holanda, foi para a prorrogação. O Flamengo hoje tem um time com estrelas, com dinheiro, já é um time gigante, que é o Flamengo, com ambições. Contra a maioria dos adversários, o Flamengo tem que propor o jogo. Tem que ter, acho que um técnico com uma filosofia um pouco mais agressiva. Aí vem o Carpejane, o Carpejane, que simboliza para muita gente o Flamengo de 81, o Flamengo dos anos 80, um Flamengo que era mágico, que era referência e que era troca de passes, futebol envolvente. O Flamengo hoje não tem uma identidade. Quem sabe o Flamengo queira, como o Corinthians tem uma identidade nos últimos anos, Mano, Carilli, Tite, mas defensivo. O Santos tem uma identidade, time que aproveita moleque, DNA ofensivo. O Flamengo talvez queira buscar, nesse momento em que ele está fortalecido e endinheirado, resgatar a identidade do Flamengo do Zico, de 81. Não tem os mesmos jogadores, mas ele tem condição de tentar voltar a ser um Flamengo que era referência no estilo de jogo. Resgatar aquilo. Com o Carpejane como diretor e o Cuca como técnico, tendo esse dinheiro, esse poderio que tem o Flamengo hoje, eu acho que o Flamengo pode tentar fazer isso. Ganhar título, ganhar Libertadores e Mundial de novo, não dá para saber. Qualquer que seja o técnico, nada te garante de um mata-mata de alto nível que você vai ganhar. Mas, no mínimo, o Flamengo pode ser um time como foi o Grêmio, o time mais vistoso do Brasil. O Grêmio ganhou a Libertadores? Ganhou. Poderia ter... Não ganhou nada. E as pessoas falaram, poxa, o Grêmio montou um time muito mistoso. O time da bola é, o time da bola escovada. É, é uma boa discussão, mas eu acho que com o Carpejane e o Cuca juntos, eu acho que o time do bom baluco e vamos que vamos vai ser um bom maluco. Lateral para a área, lateral para a área. Hoje faz parte do futebol. Eu não vejo. Sinceramente, o Cuca hoje faz parte do futebol. Eu não vejo. Eu não vejo o Cuca toda essa qualidade que você fala, não. Eu acho que ele é um técnico com vocação ofensiva, atrevido. Não, não, eu sinceramente... Vamos ver para as outras opções. Vamos para as outras opções. Agora, peraí, e o Carpejane, no Carpejane eu enxergo isso do que você falou. Carpejane é maluco, entre aspas. Assim, é... No São Paulo ele era chamado de professor Pardal, todo mundo reclamava. Pardal porque ele ousa, ele já sacou o seguinte, empate é péssimo. Então ele arrisca, ele é um técnico que está um a um. Mesmo que ele tenha um time inferior ao adversário, está um a um, 35 no segundo tempo, o Carpejane põe o time para o adversário e ainda ganhar. Ele pode até perder alguns jogos e já tomou goleada. Ele tem assim, goleada a favor e goleada, pega a trajetória dele como técnico. É goleada a favor e goleada a contra. Porque ele arrisca. E o Kuk é um pouco assim, ser maluco, a gente sabe disso. Ser maluco, você pode falar assim, pô, esse cara é maluco, não vou contar com ele. Mas tem horas que a maluquice, como já cantou o Raul Seixas, ser maluco beleza às vezes é legal. Mas aí eu acho que existe a maluquice futebolística do Carpejane, tática, e a do Kuka é uma coisa que não tem muito a ver com o futebol. O Kuka é meio pancada em algumas outras coisas, assim. É um cara que tem dificuldade de relacionamentos com as pessoas, briga com jogadores, insiste com alguns. Alguns jogadores que a gente olha, o cara tem que ser titular, ele não põe, é teimoso e tudo mais. O Filipão não é assim? O Tere Santana não era assim? Mas eu acho que, bom, o Filipão tá fora da... Também é, mas isso não quer dizer que seja uma qualidade, Rodrigo. O que a gente viu, o trabalho recente, o último trabalho recente do Kuka é muito ruim. É um desastre em todos os sentidos. O Guardiola, o Guardiola que é grande referência. Aliás, pra mim, mais uma. A gente não vai comparar o Guardiola com... Não, o Guardiola ele pode chegar assim, eu não gosto do Ibrahimovic. Pode, ele pode. Eu gosto do Gabriel Jesus. Tem um garoto lá, mas você é maluco, você vai ligar pro moleque do Palmeiras, Gabriel Jesus? O que Jesus é isso? Você quer desligar pra Jesus? Pô, você não gostou? Por que o Ibrahimovic não ficou no Barcelona, não sei o quê? Não, eu não quero. E aí, a Torre, ele podia chegar na... Como ele falou? Não, o Ibrahimovic, quando você tá louco, o Guardiola, você tá abrindo o mundo do Ibrahimovic. O técnico, em geral, tem uma ideia, tem uma convicção. Eu não quero trabalhar com o Ibrahimovic. Todo mundo vai tirar uma maravilha? O Ibrahimovic é uma maravilha? Eu quero um moleque chamado Gabriel Jesus. Eu sei, eu não tô dizendo que o técnico não tem de ter convicção. O que eu tô querendo dizer é que as convicções do Cuca, muitas vezes, que a gente chama de convicções, muitas vezes são demonstrações de sua característica de ser um cara turrão ou teimoso. E o que aconteceu no Palmeiras no ano passado foi muito ruim. Não funcionou nada. O Cuca, do primeiro dia ao último, no Palmeiras, foi uma tragédia em todo o mundo. Ele já chegou, Flavinho. Eu vou te falar, o Cuca já chegou com um clima conturbado. Mas quando você querendo... Tem jornalista que afina pro Felipe Melo. Tem jornalista que tem medo de falar mal do Felipe Melo, que o Felipe Melo vai lá e dá uma sapatada. Tem técnico que não tem... Agora, você não tem de ser. Ele não gosta do Felipe Melo, ele barraria o Felipe Melo. Só que se eu tirar o Felipe Melo do outro, meu Deus, o que eu vou arrumar? O Cuca não tem esse medo. Uma coisa é você não ter medo de peitar ninguém. Outra coisa é você peitar só pra mostrar que não tem medo. Então, eu, na minha visão, na minha medíocre visão de futebol, o Felipe Melo era mais importante no ano passado jogando do que brigando com o Cuca. Bom, aí é uma convicção técnica. Eu acho que muitos técnicos não pensam desse jeito, mas o Cuca teria o coragem de barrar o Felipe Melo. O Cuca barrou o Felipe Melo não por uma questão, uma convicção futebolística, mas por uma questão de querer se impor ali. A sensação, eu não vivo lá dentro, não sei, não tenho elementos pra afirmar isso. Mas a sensação que eu tenho é que o Cuca, as demonstrações de convicção dele, elas são pautadas, motivadas muito mais por questões pessoais do que profissionais, do que futebolísticas. O trabalho que o Cuca fez no ano retrasado, em 2016, sendo campeão brasileiro, muita gente, o Sermannis, toda hora conta essa história. Quem ganhou aquele campeonato foram os jogadores. Era um time forte, pra burro, os caras não podiam nem ver o Cuca. Os nomes podiam todos. Mas o Palmeiras da Parmalar teve momentos que os caras brigavam. O Xemburgo ganhou, aí tem a próxima moda. Ganhou apesar do Cuca, é um discurso muito, eu acho, o Alexandre Matos, né? Muito Alexandre Matos. Eu acho assim, eu acho que é um discurso. O Alexandre Matos é um campeão brasileiro, né? Não, não, não. Eu acho que é um discurso. Os jogadores se fecharam, mas há informação dos resultados. Isso não, tá bom. Mas é, mas ganhou. Sim, ganhou, claro. Então, ganhou. Os jogadores se fecharam e falaram assim, gente, tá muito fácil ganhar esse campeonato, pelo amor de Deus. Vamos deixar esse cara estragar. Vamos, vamos, nos damos a mão aqui. E foi um campeonato fácil mesmo. Foi, foi. Inclusive, inclusive, pra quem? Com o Moisés batendo lateral, com o Gabriel Jesus, que ele soltou um peito. O cara não teve mérito nenhum? É um cara muito realista em cima desse assunto, pra falar, com propriedade de 2016, pelo seguinte. O Palmeiras do primeiro turno foi o time e o Palmeiras do segundo turno, que até somou mais pontos que no segundo turno, jogou o futebol muito ruim. arriscado, jogos de 1x0, jogos sofridos, jogos em que a equipe não tinha mais um dinamismo tático, mas ganhava. Tanto é que o Palmeiras teve um período que ele passou por algumas dificuldades e que os outros times também perdiam pontos. O Palmeiras, por exemplo, em 2016, só ganhou um jogo de oito jogos das equipes que terminaram o campeonato no G4 da competição. Só bateu um adversário. Só ganhou um jogo no Flamengo. Empatou com o Flamengo em casa, não ganhou do Santos e não ganhou do Atlético Mineiro. Perdeu do Atlético em casa e empatou fora. Eu fico me perguntando por que não... Então assim, o Palmeiras teve dificuldade, mas foi campeão. Agora, 2017, na virada do Cuca, o time foi terrível. Você acha que o Carpegiani, só o Carpegiani e sem o Cuca, digamos, seria uma boa? O trabalho recente do Carpegiani é muito recente, tem dois meses, tem um mês, acabou agora. O trabalho é muito bom. Até me surpreendeu, porque eu não achei que o Carpegiani... Não é o cara que vai ser resgatado do língua e não sei o que, o cara está trabalhando, estava trabalhando de técnico. Me surpreendeu porque eu não achei que o Carpegiani fosse ter esse novo estilo de jogo mais arriscado. O Carpegiani tinha essa filosofia de inovar, mas não era um cara que também ia muito para frente. O Carpegiani sempre foi um cara mais... A seleção paraguaia, por exemplo, é um exemplo de 98, né? Porque era um time bem postado, valorizava defensivamente. Vai muito de acordo com o que você tem de característica de elenco. Agora, ele pegou o Bahia e soltou, mas na beira do desespero, o Bahia não podia perder pontos em casa, então era natural que o Bahia foi para cima e acabou surpreendendo todo mundo. Então, tem que ter muita calma e muito freio em relação a essa empolgação do Carpegiani. Ele gosta de times com velocidade, que talvez você pode discutir, ah, mas o Flamengo tem muitos jogadores liberados de campo. Não se pode trazer o Carpegiani pensando em 81. É muita diferença, principalmente pelo time, né? Até porque em 81, a vocação do futebol brasileiro era outra. No ano seguinte, o Brasil perde a Copa, deixa de vencer a Copa do Mundo na Espanha, por uma Itália retranqueira, que atrasou o futebol brasileiro pelo menos duas décadas, porque os técnicos passaram, como falou o Rodrigo Bueno, a jogar daquela maneira. Aquele time era outro, gente. Aquele time da Itália era muito bom, né? Aquele time da Itália era muito bom. Aquele time da Itália era muito bom. Não acho, não acho. Era? Não acho. Era bom. Vamos discutir. Começamos discutindo a Holanda, vamos discutir um pouco com a Itália. É, eu vou entrar na discussão. Toda Copa que a Itália ganha, você fica com a sensação que dá para ter vencido. Não, a Itália fez um gol, teve um gol que foi mal anulado. O jogo era para ter vencido. Muita gente fala, ah, o Brasil poderia ter feito um terceiro gol que teve um pênalti no Zico. Teve um gol mal anulado a favor da Itália. A Itália foi ter feito um quarto naquilo do Brasil. Sim, agora, eu só acho que o erro não pode ser esse. Ah, o Carpejane, o campeão do mundo em 81, campeão da Libertadores. Gente, peraí, o futebol é completamente diferente. Não digo completamente, eu acho também esse termo, sabe, meio banal para você hoje, só valorizar o futebol de agora, esquecer o passado. Eu sou um cara mais saudosista, eu enxergo muita coisa de hoje ainda no passado e muita coisa que evoluiu para mim. Agora, não dá para se pensar naquele time do Flamengo em 81 comparado com esse em 2018. Não tem nada a ver. O treinador também pode ter uma outra metodologia, uma outra linha de pensamento, uma outra experiência. São casos diferentes. Não tragam o Carpejane pensando em 81. Tragam o Carpejane pelo histórico recente. Eu acho que o 81 tem que ser resgatado. É bom dizer, mesmo depois da Copa de 82, o Flamengo continuou dando show. O Flamengo foi campeão brasileiro em 82... Não, 83. 82, 83. Em 81 ganhou o Grêmio, em 82 ganhou em 83. Em 4 anos, aquele time do Flamengo, se você pegar aquela obra ali, o Carpejane foi o técnico de 81, depois veio o Carlos Alberto Torres. Mas em 4 anos ele ganhou 3 brasileiros. Ganhou de luxo, lógico, com a Libertadores Mundial. Mas foi um período em que o Flamengo reinou no futebol brasileiro... O time era extraordinário. Com um time extraordinário. Dos times que eu vi na minha vida... O time era extraordinário. No Brasil, é o melhor time que eu vi jogar. Eu não vi o Santos do Pelé jogar. Eu acompanhei em vídeo, eu conheço história. Mas desde que eu acompanho, eu vi grandes times. O que é mais elegante, vistoso, foi o Flamengo. Tem times até que conseguiram vencer. O São Paulo do Tele conseguiu vencer mais, triunfou mais. Inclusive internacionalmente, aquele Flamengo. Só que o time do Flamengo era muito elegante, vistoso. Era um futebol brasileiro muito romântico. E que talvez com o Carpejani isso possa acontecer. Eu acho que... Eu estou pensando em conceito, em filosofia de jogo. Pode ser que tudo dê errado. Pode ser também que o Marcos sai. O Carpejani tem um olhar muito bom. O cara fala que o cara é boleiro, ele tem de futebol. O Carpejani trabalhou. Não sei se ele ainda tem o clube dele no sul. Acho que não tem mais. Não sei se ele tem mais. Até depois que ele volta para o futebol, às vezes fica um pouco antiético. Ele vai indicar jogador do clube. Essa questão ética também é meio complicada. Mas assim, ele tem o olhar, trabalhar com base. Então ele vai na base do Flamengo. Então o Rueda está ajudando também a pinçar vários garotos. O Flamengo voltou a produzir muito talento. Carpejani é um cara que tem o olhar. Esse cara que é bom ou para indicar um garoto de fora. Ou de aproveitar um talento do Flamengo da base. Eu acho que... Não é só porque ele está ligado com o time de 81. Acho que ele é um cara muito capaz... A figura dele para o clube seria muito legal. Para fazer do Flamengo um time vistoso, bacana, como era o time dos anos 80. Eu tenho pena dos vários colegas flamengueses que eu tenho que não viram o Flamengo dos anos 80 jogar. Eles têm uma adoração por vários jogadores do Brasil de 92 para cá que não jogariam nunca no Flamengo dos anos 80. O Adriano jogaria no lugar do Nunes. Sim, jogaria. E... Só, hein? Só. É. Só. Se bem que o Nunes funcionava para burro. Fez gol do título. Mas o Romário jogou também. O Romário teria lugar em... O Nunes não era tecnicamente um grande jogador. O Nunes era um grande... Tanto que o sonho... Muita gente... O Roberto de Namit esteve muito perto de jogar no lugar do Nunes. O Roberto, quando voltou para o futebol brasileiro, o plano era... Ele esteve muito perto de jogar no Flamengo. Isso é sabido. O Nunes era ídolo do Flamengo. Era um cara que fazia gols especialmente decisivos. Isso fez com que o Nunes ficasse no tempo no Flamengo. Só que ele não era, digamos assim, o centroavante mais refinado. Você tinha na época o Careca, o Reinaldo... Até porque ele nunca foi para a seleção. Jogadores que na posição que eram muito mais brilhantes. Acho que ele até chegou a ser convocado, mas... Chegou, mas ele machucou as vezes na Copa e acabou no índice. Então o sonho era você ter. Imagina que... Ninguém discutia o time do... Mas era um sonho flamenguista você ter aquele time do Flamengo no lugar do Nunes com o Careca, com o Reinaldo, com o Roberto Dinamite. Quase que o Dinamite chegou a jogar. Então aí você põe ali tranquilo o Romário, o Adriano... Mas aquele time lá, Rodrigo, funcionava com o Nunes. Dava certinho. O Nunes podia não ser um jogador do nível do... Do Lico, do Tita, do Zico, nem precisa falar... Do Adilho, do Andrade. Não era, não tinha mesmo o refinamento que esses jogadores têm. Tinha. O Zinho não jogaria nesse time no lugar do Lico? Não. Ah, o Zinho não é no lugar do Lico. O Zinho é um cara engraçado, porque assim, o Zinho jogou demais. O Renato, o Zinho jogaria nesse time. No lugar do Tita, não jogaria. Não, acho que não. O Tita, taticamente, era um jogador importante. Muito bem. Será? Tecnicamente... O que você tinha falado, João Venturi? O Juan, na zaga, não jogaria o Juan? No lugar do Marinho. Olha, Gueredo, o Moser. Pode ser. O Moser, não. O Moser, pra mim, o Moser é mais jogador que o Juan. Pra mim, o Moser foi mais jogador do que o Juan. O Bebeto não jogaria nesse time? Não, não. Vamos jogar aí. O goleiro seria o Júlio César, pra contestar hoje com o Raul. Pra mim, Raul fácil. Raul fácil. Os laterais não tem comparação. Leandro e Júnior não esquecem. Nem esquecem. Leandro e Júnior. Você pode colocar o Juan e o Moser juntos. Ou o Gamarra, né? Que também jogou no futebol. O Gamarra passou pelo Flamengo. O Dario Pereira passou pelo Flamengo. O Gamarra jogou muito. O Aldair? Talvez. O Aldair, né? O Aldair é mais jogador que o Juan. É mais jogador que o Juan. Exatamente. O Aldair e o Moser. É. O Aldair, olha. Raul. O Aldair tá bem em 87. Leandro. Ele entra no pacote pelo Flamengo. Mozer e Júnior. Andrade. Pra mim, olha. Não tem nenhum volante depois. A Seraújo. Andrade era o espetáculo. Maurinho, Maurinho. Maurinho é a seleção. Adilho. Você vai botar no lugar do Adilho quem? O Pet? Não. Também não. Também não. O Pet é banco do Zico. Tita Nunes e Lico. O Lico, talvez o Zinho jogasse no lugar dele. Não é porque é nosso companheiro aqui não. Não, não. Não, porque praticamente o Zinho foi um monstro jogador. Ele era muito. Mas o Lico também era. Também. Também. O Lico também era. Olha, ali talvez haja um empate técnico. Lico e... E o Zinho acho que é mais tático, volta mais pro meio, que ele fez em 94. Mas o Lico fazia isso aí muito no Flamengo. É, o Lico também era muito agudo. E na verdade o Romário. Não. Eu colocaria no lugar do Nunes, eu colocaria o Adriano. Tem muito mais identidade com o Flamengo do que o Romário. Muito mais. Olha que bacana. A gente está discutindo aqui, acho que há uns 5 minutos, o Flamengo dos anos 80. O Romário jogaria... Por que não tentar usar esse modelo, esse exemplo, pro time atual? É possível. É possível. Estão jogando no 4-3-6 hoje. A gente questiona muito a qualidade do jogo. Qualidade de jogo do futebol brasileiro está abaixo. O Flamengo é um time que tem, por história, por tradição, e agora com capacidade financeira, para tentar resgatar isso. Nos anos em que o Flamengo estava mal de grana, atolado em dívida, lutando contra o rebaixamento, não dava para se imaginar o Flamengo dando show, espetáculo. Hoje você dá para fazer. O Lakers, pega um time como o Lakers, você vai ganhar, mas a ideia é tentar fazer um time mais clássico, mais vistoso. Se você vai ganhar ou não grandes torneios, é questão, não dá para saber. Mas você pode, pela ideia, pelo conceito, oferecer um espetáculo para o seu torcedor. O problema hoje, Rodrigo, o seu torcedor fica satisfeito com isso. O problema hoje é que antigamente o Leandro jogava no Flamengo e do Flamengo não saiu. O Júlio foi para o Torino, saiu. O Mônico foi, não, depois ele foi para o Portugal, foi para o Benfica. O Andrade não saiu. Tita jogou no Grêmio. O Adia não saiu. O Tita saiu, jogou até no Vasco, mas não tinha aquele assédio que tem hoje em dia. Então, você vai me supor, legal, tem dinheiro em caixa. Vou começar o Flamengo? Diego Alves, beleza. Do lateral direito, quem é? Quem é que você contrata? Tentaram o Rafinha, não deu. Tentaram o Rafinha. O Flamengo tem que pensar grande. Tem que pensar grande. Vou tentar o Daniel Alves. Não vem. Não vem. Não vem porque o Leandro. Era o Daniel Alves na época. Muito melhor. Não é? Não, eu acho que o Daniel Alves é um jogador melhor. O Daniel Alves está ali, está ali também. Está ali, está lá. O cara não pode ganhar. O cara não pode ser ruim com tantos títulos como ele conquistou. Não, disse que ele é ruim. Disse que o Leandro é muito mais jogador que ele. Não sei. Eu acho que está ali, pau, pau. Está ali, o Daniel Alves joga muita bola. O Leandro jogou depois de zagueiro, em 87. E mesmo como zagueiro, um pouco aconteceu com o Maldini. O Maldini, a gente conversou com o Beto Carlos, para ir lá para o esquerdo monstruoso. Depois o Maldini foi para zagueiro. E foi tão bem quanto. O Alves é um jogador com muitos problemas. Ele é técnico absurdamente. Mas, taticamente, ele tem muitos problemas. O Leandro, como defenso, a gente lembra muito dele no apoio, né? Ele e o Júnior são laterais que apoiavam. Mas você foi um cara de zagueiro, o cara destruía. E ele não era alto, né? Ele tinha o quê? Um metro e oitenta? É, mas colocação. É, exatamente. Antecipação. Olha, eu sei que a torcida do Flamengo está suspirando aqui com essas histórias. Porque a gente está lembrando de um time... Por exemplo, o senhor Mano, o Paulo Zapadovani concorda com você. Acho que só o Imperador jogaria na seleção do Flamengo de oitenta e um. A gente... Foi a tua primeira impressão. Depois você já mudou um pouquinho. É, não, eu fico ali com o Zinho... E o Aldaí, você também estava pensando no Leandro aí. O Aldaí jogaria no lugar do Marinho. Ele jogou em oitenta e sete. O Aldaí era monstro. O Aldaí jogaria no lugar do Marinho. O Mauro Zanuto não está gostando da conversa. Muda de canal, filho. Não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado. Ele é vascaíno? O que é? Esquece, papo furado da peste. Que hora que vai começar o programa? Não precisa ver. Vem outra coisa, ué. Vai fazer comida, sei lá. Mais assiste. Como é que ela é? Mais assiste. Mais assiste. Tem uns caras muito chatos, cara. Tem uns caras muito chatos. Muito chatos. E esse ano eu estou meio que afim de... Já bloqueou o cara. Tolerância a zero. Já bloqueei. E por que eu bloqueei na conta do canal? Ai, Cacilda. Vamos lá. Mas vamos continuando aqui, senhor Mano, por favor. Então, isso que eu volto a dizer. Hoje em dia, você não tem um lateral para contratar. Nem direito e nem esquerdo. O que é que você vai... O Flamengo tem dinheiro. Ok. Se ele tivesse muito dinheiro, ele iria até o PSG e contrataria o Daniel Alves. O Wesley parece... O Carpegiani, como eu falei, ele pode pegar a base do Flamengo e fazer o que é o Barcelona. E do sub-3 até o principal, joga da mesma maneira. Tem um conceito. Chegar no Flamengo, a Flamengo é isso aqui. Vamos ver vídeos. Sabe o que vai acontecer? Vamos tentar jogar dessa forma. E no final do ano, 4 ou 5 estão tudo indo embora. É verdade. Não dá mais. Mas se for vendido pelo preto, está discutindo que o Paquetá... Para onde vai o Paquetá? Não, mas se for vendido pelo ano... Como o Vinícius Júnior foi vendido, está ótimo. O Vinícius Júnior, o Flamengo perdeu, não vai aproveitar muito. Ganhou uma tremenda grana. Ganhou, é verdade. Mas para o torcedor, o que mais interessa era o Vinícius Júnior ser um jogador longevo no Flamengo. Claro. Para o torcedor, não interessa nem se as contas estão sendo pagas ou não. Ele quer o título. É, sim. Quer que o time seja campeão. Se está com a dívida em dia, está com a dívida atrasada. Dane-se. A gente pode ganhar. E por acabar aí. Essa é a cobrança do torcedor. Agora, em termos de lateral, o Sormani Flamengo acerta na mosca em trazer o Zeca. Se for anunciado mesmo... 23 anos, joga nas duas laterais, jogador de seleção, é um ativo do clube, acerta na mosca. O Flamengo está nessa dúvida ainda, voltando ao assunto do Rueda. O Flamengo começa 2018 sem saber quem vai ser o técnico, ainda apostando no Rueda, mas com essas horas aí para assinar. E sem um centroavante, porque o Guerreiro também segue nessa dúvida se vai permanecer, vai reduzir a pena, vai ficar o contrato do Guerreiro, acaba nesse primeiro semestre. Então, quer dizer, quando que ele tem que se apresentar à seleção para o ano de maio... Eu, se fosse o Flamengo... Começa sem um centroavante e sem o técnico. Eu, se fosse o Flamengo, investiria no Rueda. Aí já fechou com o Galo. Ah, já fechou com o Atlético. Eu acho que assim, o Flamengo nessa questão de lateral, nessa indefinição do Rueda, perde tempo com o seguinte. Primeiro, planejamento não manda muito. Você não pode trazer um jogador de uma característica diferente. Eu sou contra a diretoria contratar o time. Eu acho que quem tem que contratar o time é o técnico. Ele tem que montar, a gente tem que acabar com essa história de que, ah, se o cara for mandar embora, não interessa. O planejamento tem que ser sempre feito com a participação efetiva do treinador. E tem no futebol colombiano inúmeros bons laterais. Inclusive no Atlético Nacional do Rueda, o Flamengo que é um lateral direito, o Boca Negra tá lá. Não fez um ano bom, como o Atlético Nacional decepcionou no ano. Mas é um bom jogador. Lateral esquerdo, você tem o Farid Dias, que é muito bom jogador. Mas o lateral esquerdo já está sempre com o Zeca. Tudo bem, tem o Zeca, mas o Zeca pode jogar na outra, entendeu? Então, assim, você tem variáveis de mercado aqui na América do Sul, de bons jogadores, de atletas que também têm esse mesmo nível, que são até mais baratos e que, obviamente, com o treinador que falha a mesma língua, um cara que tem um conceito de jogo, uma equipe que seja linear, esses caras vão funcionar. O Boca Negra do Atlético Nacional, eu acho muito bom jogador. O Zeca, pra mim, é titular no Flamengo no lateral direito. Que é o lateral direito, no caso, o Boca Negra. Deixa o Trau, pra mim, chegando. Agora já pega a dois, vê qual vai ser o número dele. Acho que o Flamengo tá com um pouco de receio, o negócio da justiça. Eu citei aqui, tanto que ele tá tentando fazer um acordo com o Santos, oferecer alguns jogadores, alguma coisa, pra tentar, olha, Santos, desiste de qualquer tipo de problema na justiça, porque vai que a gente não entende de justiça. Mas o Santos já perdeu duas vezes. Já perdeu duas vezes, mas aí ganha um, e aí? Aí quem vai pagar? Chega uma multa de cinco... Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Não tem. Deixa eu só contar. Tá bom, mas é a história do Zeca, vamos supor. O Santos ganha pra frente daqui a um, dois anos na justiça. Tem que pagar, qual que era a multa? Cinquenta milhões, não sei. O Zeca não vai pagar, ele não tem esse dinheiro pra pagar do bolso. Vai sobrar pra quem? Como foi o Inter ter que pagar pro São Paulo e o Oscar. O problema todo é que o Flamengo vai dizer o seguinte, não vou pagar. E perde o jogador. Esse é o problema. Não sobra nada juridicamente para o Flamengo. O caso do Oscar com o Internacional, eu fui... Alguém levantou essa questão? Eu levantei. Foi você, né? O problema do Oscar com o Internacional foi o seguinte, o Oscar ganhou em primeira instância, e aí o Internacional, o São Paulo, recorreu e venceu. Pra não causar problema, fazer o negócio e continuar andando, andando, o Internacional chamou o São Paulo e falou assim, como provavelmente o Flamengo deve estar querendo fazer com o Santos. Escuta, vamos esquecer esse negócio aqui? Eu dou pra vocês isso daqui, e vamos parar com essa briga na justiça? São Paulo, ok, isso me agrada. 15 milhões de reais. Até porque o Oscar já estava negociado, me parece. Exatamente. Já estava negociado. Então, o que que tenta o Flamengo agora? O temor do Flamengo não é um temor de ter que pagar 50 milhões. O temor do Flamengo é perder o jogador e abriu. Fale perder o jogador e abriu, e aí? O que que eu faço? Investi, contatei, montei meu time pensando no Zeca como um lateral, ou direito ou esquerdo, e abriu e ele perde o jogador. Então, o que que o Flamengo quer fazer agora, Santos? É o seguinte, vamos fazer um negócio? Eu te dou isso, isso e isso. Vamos, abrimos mão do processo? Agora, tem o outro lado também. O Zeca também está processando o Santos. O Zeca também teria que abrir mão desse processo. É um negócio complicado. É por isso que o Flamengo até agora não anunciou oficialmente o jogador. Porque são duas partes, e as duas teriam que abrir mão do processo. Até onde eu sei, até onde eu sei, o Zeca, o lado do Zeca, o Zeca não abre mão dos direitos dele como do Santos. Entendeu? Então, é isso que está pegando. Porque com o jogador já está acertado. Então, seria muito inteligente por parte do Santos, do Zeca. Vamos fazer um acordo? O Flamengo sempre faz o quê? Ah, o Flamengo vai dar... Giovani. É, Giovani. Giovani, pronto. Giovani, bem lembrado. Então, o Giovani vai ficar com a gente por quanto tempo vai acordar do Giovani, João? Até dezembro de 2018. É empréstimo, né? É empréstimo. Então, vamos dizer o seguinte, esse ano de 2018, eu entrego o Giovani para vocês de novo. E me libero. E vocês pagam o salário do Giovani. É isso. Tá bom, abriu um ano a justiça, abriu, tá acordado. Aí, beleza. O Flamengo tem bons jogadores que vão oferecer em negócio. Por exemplo, tem um cara que eu acho que ele é bom de bola e não encaixou ainda no Flamengo. E não vai encaixar para mim, que é o Mancuejo. Bom de bola. O Mancuejo é um jogador que, no Santos, pode funcionar no meio de campo, como o segundo volante, auxilia o Renato, pode jogar como meia. Enfim, ele tem características que, para uma equipe que tem boa saída de bola, que é um time rápido, que é um time defensivamente sólido, porque o Santos, pelo menos em miolo de zaga e volante, ele tem jogadores mais interessantes que o Flamengo, ele pode dar o Mancuejo, uma base que ele não teve defensiva aqui e muitos explicam o porquê de não ter rendido. E jogando no Santos, pode ser uma baita de uma moeda de troca. Nesse caso, você tem o Mancuejo para colocar, o Giovani para colocar. E outra coisa, o Flamengo tem dinheiro também. Entendeu? O Santos é um time que precisa de dinheiro, tanto que fez um empréstimo de 5 milhões de reais agora no final do ano, para pagar o décimo terceiro da rapaziada lá. Não tinha dinheiro. Ele dá um dinheirinho lá, já ajuda. Para quem não tem nada, um pouquinho já ajuda. Eu acho que dá para compor isso. O importante dizer é o seguinte, o presidente do Santos assumiu hoje. Por volta de meio dia, ele apareceu no Santos. Foi quando ele tomou posse oficialmente. Hoje, 2 de janeiro, é o dia que oficialmente o presidente assume. O Pérez, é isso? O Pérez, o Zé Carlos Pérez, exatamente. Então, a partir de agora, a gente vai ter uma ideia do que vai acontecer. Em relação a esse caso e em relação a outros casos envolvendo o próprio Santos. Vitor Ferraz estava perto de um negócio de São Paulo agora. Diz que com essa nova administração do Pérez, ele valoriza demais o Ferraz. Acho que é lateral, inclusive, para tentar que um dia chegar na seleção. E ele praticamente barrou esse acordo que teria entre São Paulo e Santos. Então, do meu ponto de vista, é melhor o Santos ter o Vitor Ferraz. O Santos, seria legal ter o Hudson? Seria. Mas o Santos, se você for olhar, não precisa. Ali ele tem jogadores. Entende? Para o São Paulo, seria muito bom ter o Vitor Ferraz. Porque o São Paulo, acho que desde o Cafu, não faz um lateral? Ficinho, na primeira passagem. Ficinho, foi bem na segunda. Mas tem gente dizendo que o Flamengo deveria trazer o Vitor Ferraz, que seria uma ótima contratação aqui também. Sugere o Marco Antônio Corrêa. Os dois laterais que eram do Santos. Vitor Ferraz na direita e o Zeca na esquerda. E já que o Santos balançou com uma oferta do São Paulo, por que o Flamengo não pode balançar? Mas quem balançou foi o que falou o Rodrigo Bueno. O Aldo Hudson. Foi, não, foi o Adidas tão passado. O Dorival gosta dele. Gostaria de voltar com ele. São Paulo. E mais aqui, que nós temos aqui de mensagens. Eduardo Rangel, que estava lembrando do Ilharão, que saiu do Botafogo e foi para o Flamengo. Enfim, dessas trocas de clubes próximos. Vamos lá. Sormani, Mariano ou Alex Tedes seriam bons para o Flamengo? Wesley Quaresma pergunta. Mariano do Sevilha, é isso? É, lateral. Tem o outro Mariano também, que é o lateral direito, que jogou no Fluminense. Ah, é, está aí, está aí. É esse aí. Estou confundindo com a Adriana. Mariano, exatamente. O lateral direito. Seria. Não sei como é que está lá. Ele começou no Guarani. Começou no Guarani. Acho que ele passou pelo Albaques, uma coisa assim. Depois ele veio para o Fluminense, né? Ah, ele arrebenta e vai embora. Ele arrebenta e vai, é vendido para o Sevilha. E eu não sei se ele está jogando ainda aí com o Berizzo, que assumiu lá o Sevilha. Eu não sei se ele está jogando. Não, não. Na verdade, ele caiu de produção. Quando o Sevilha virou o Mr. Ligoropa, que era para o Ligoropa toda hora, ele estava muito bem. Inclusive, contado para a seleção. Mas às vezes é um desses jogadores que estão meio... Esquecidos. É, vai. O Corinthians acerta toda hora. Não é de primeira linha, mas o cara pega e vem que nem o Corinthians acertou. É, que nem vem o Gil. O Gil com o Pabllo. Seria interessante. O Mariano seria muito interessante. O Mariano, vê lá, como é que está. Às vezes não está caro. Às vezes, não é? E aí vai formando um time com... Em vez de sair contratando de baseada, que nem os times, os dois ricos do Brasil têm feito nos últimos anos. É, o Mariano agora está no Galatasaray. Ah, ele está no Galatasaray. É. Está no Galatasaray. É, ganhando grana, já tem 15 jogos na temporada. Ou seja, bem rodado por lá no Campeonato Tula. Não esquece. Então, acho que ele estava encostado lá no... Ele caiu de produção. Por isso que não permaneceu. Estevam Rangel, vocês vão falar dos outros times, só do Flamengo? Vamos lá, então, de assunto. Vamos. Mas daqui a pouquinho. Vamos falar do Corinthians? Quem é o São Paulo contratou? Para o gol. Para o gol? É. Jean. Jean. Não, Jean é o que está no Palmeiras, que era o lateral barra volante. Ficou famoso na escalação. Escreve Jean. Jean. E normalmente, o narrador falava Jean, está aí Jean. O Corinthians contratou, está muito próximo de contratar o Henrique. E o Henrique do Flamengo?